Deus, Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! 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 Amém! 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 Tchau, tchau, tchau Você é o Senhor, que me ama o Teu medo Sobre este lugar, para que eu possa voar O vento bendito, me envolver com o Teu amor Recebem o meu amor Sobre este lugar, para que eu possa voar E soma o Senhor Sobre este lugar, para que eu possa voar E soma o Senhor Sobre este lugar, para que eu possa voar Sobre este lugar, para que eu possa voar Sobre este lugar, para que eu possa voar